Quando estás desiludido E por ti ninguém Nada pode fazer E logo dobra os teus joelhos Crendo que o Senhor irá lhe responder Orando com sabedoria Sente que ele ouve E já vai responder Dizeste com Deus amizade O inimigo viu E começou a temer Dizeste com Deus amizade O inimigo viu E começou a temer Jesus te compreende Meu querido irmão Só ele é teu amigo Já enviou seus anjos Para te guardar Te livra dos perigos Quando ele estende a mão Encerra todo o mar E foge o inimigo Ele te diz agora Sou Deus poderoso E estou contigo E estou contigo Já enviou seus anjos Já enviou seus anjos Para te guardar Te livra dos perigos Quando ele estende a mão Encerra todo o mar E foge o inimigo Ele te diz agora Sou Deus poderoso E estou contigo Ele te diz agora Sou Deus poderoso E estou contigo Pão gemado por Um beijo Um beijo Oh, quão triste eu Andei Até sentir a mão De Cristo Não sou Mais quem eu era Eu sei Tocou-me Jesus Tocou-me De paz De paz Ele encheu Meu coração Quando O Senhor Jesus Me tocou Lembrou-me Da escuridão Desde que aceitei A Cristo E sentei Seu terno Amor Teu achado Paz E vida E vida Pra sempre Eu cantarei Em seu louvor Tocou-me Jesus Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando Quando O Senhor O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me 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 Da escuridão Tocou-me Jesus tornou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão 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 Encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me Jesus Tocou-me De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão 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 Porque com Deus Ele não pode, Ele não pode, não Ele não pode, não Se vier a tempestade em minha direção A lançar todo o meu barco não naufrago, não Segura estou, então Pois se Deus comigo está Sobre o mal vou triunfar Pois poderá me ajudar Se o inimigo se levanta, Ele já cai no chão Porque com Deus Ele não pode, Ele não pode, não Ele não pode, não Se vier a tempestade em minha direção A lançar todo o meu barco não naufrago, não Segura estou, então Segura em minha mão Jesus, Jesus, segura em minha mão Jesus, Jesus, segura em minha mão Lázaro está doente, chame Jesus Pois com certeza Ele virá para curá-lo Feça que venha depressa O tempo está a correr O caso dele é sério, está prestes a morrer Quando a notícia chega Quando a notícia chega ao Mestre Seu coração estremece de dor Então Ele diz aos discípulos Conta o que aconteceu Devemos que ir à Betânia Nosso amigo Lázaro morreu Quatro longos dias demorou Para Ele chegar Lázaro estava sepultado A derrota parecia reinar O cenário estava pronto para o grande feito seu Ele chorava como homem, mas falava como Deus A glória desceu quando Jesus bradou Lázaro Lázaro Vem para fora Hoje os sonhos vão ressuscitar Hoje a cura pode chegar Não importa a pedra Que esteja em teu caminho Ele vai mandar retirar Para o milagre então Realiza Hoje os sonhos vão ressuscitar Hoje os sonhos vão ressuscitar Hoje a cura Hoje a cura pode chegar Não importa a pedra Não importa a pedra Para o milagre então Realiza Não importa a pedra Não importa a pedra Não importa a pedra Se não for o milagre então Não importa a pedra Quando entro no meu quarto e fecho a porta Tentando encontrar uma resposta Eu dobro os meus joelhos e começo a falar Com meu Deus A luta é tão intensa e é tão grande A lista de problemas é gigante Levo os meus olhos para os montes Buscando a sua ajuda Então me lembro que o meu socorro Vem do Senhor que fez o céu e a terra Meu coração se enche de alegria E restaura a esperança Não existe outro Deus tão bom assim Um outro Deus que cuide bem de mim Inclina os seus ouvidos para ouvir e responder Minha oração Coração quebrantado move a mão de Deus A oração sincera move a mão de Deus Quando a lágrima cai Quem enxuga é o teu Deus É Deus É Deus Se existe enfermidade Quem cura é Deus Se a tristeza invade a alma Quem alegra é Deus A tua oração Quem responde é Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Não existe outro Deus tão bom assim Outro Deus Outro Deus que cuide bem de mim Outro Deus que cuide bem de mim Que inclina os seus ouvidos para ouvir e responder Minha oração Coração quebrantado move a mão de Deus A oração sincera move a mão de Deus Quando a lágrima cai Outro Deus que cuide bem de mim A oração sincera move a mão de Deus A oração sincera move a mão de Deus Está na mão de Deus Está na mão de Deus o livro O livro da tua história Onde as folhas só descrevem cenas e decepções É uma história cheia de suspense É uma história cheia de suspense e tristezas Quem acompanha cada página não acha bom Tem um protagonista nessa história e é você Que pouco prosperou e está cansado de sofrer Mas o Senhor tem o domínio da interpretação E vai mudar essa história em cada situação Quando Ele estende a mão Ele analisa tudo e dá uma nova trajetória Mexe no roteiro e muda toda a história Onde o principal personagem é você O drama que havia O escritor transforma em momentos de alegria O personagem que sofria noite e dia A partir de agora vai sorrir e ter prazer Ao invés de derrotar vai ser o campeão Agora tua história vai ter mais emoção Deus é o escritor e tem a tua vida Escrita em um livro E já fez toda a correção O final dessa história ia ser tão triste Mas agora tua história tem final feliz Foi do Senhor a felicidade Quando Ele estende a mão Ele analisa tudo e dá uma nova trajetória Mexe no roteiro e muda toda a história Onde o principal personagem é você O drama que havia O escritor transforma em momentos de alegria O personagem que sofria noite e dia A partir de agora vai sorrir e ter prazer Ao invés de derrotar vai ser o campeão Agora tua história vai ter mais emoção Deus é o escritor e tem a tua vida Escrita em um livro E já fez toda a correção O final dessa história ia ser tão triste Mas agora tua história tem final feliz Foi do Senhor a felicidade Foi do Senhor a felicidade A CIDADE NO BRASIL 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 Que sofri calado Sem merecer Sou aquele Que deram vinagre Em lugar de água Para beber Sou Jesus Que passei a morte Sem merecer Mas a morte venci E hoje Vivo estou Clama-me Estou a te ouvir Para te ajudar Estou aqui Sou aquele Que pode te ajudar E que os teus problemas Posso resolver Sou aquele Que te ama muito E não vou deixar Você sofrer Sou Jesus Que passei a morte Sem merecer Mas a morte venci E hoje Vivo estou Vivo estou Vivo estou Clama-me Estou a te ouvir Para te ajudar Para te ajudar Estou a te ouvir Estou a te ajudar 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 A Muita Vida 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 Não há mal que resista ao poder do Senhor quando levanta do seu trono e decreta a vitória de alguém que vai mais além. Faz os seus servos se assentarem entre os princípios e reis. Como o nosso Deus não há. Ele é o leão da tribo de jutar. A Muita Vida A Muita Vida A Muita Vida Não te deixará morrer. Quando a lágrima corre, o coração estremece, você sente o espírito de Deus te renovando. Quando agora chegou a hora da tua vitória. Toma posse, meu irmão. Hoje algo vai acontecer. Deus vai entrar com providência e vai agir com poder. Não há mal que resista ao poder do Senhor quando levanta do seu trono e decreta a vitória de alguém que vai mais além. Faz os seus servos se assentarem entre os princípios e reis. Como o nosso Deus não há. Ele é o leão da tribo de jutar. Ele é o leão da tribo de jutar. Ele é o leão da tribo de jutar. De jutar. Jesus, se levantaram contra mim Meus inimigos Eu te peço que me livre do perigo Pois minha alma corre assim um grande risco Jesus, eu sei que só tu és o meu abrigo No problema tu estás junto comigo Mas te peço, dê somente um sinal Jesus, estou num barco açoitado pelas ondas Temporais e tempestades me assustam Mas por entre as ondas quero ver tu caminhar Acalma a tempestade Aqui é teu grande mar Com Cristo no meu lado Com Cristo no meu lado Eu não temo vendaval Tudo se faz por dançar Na calma temporal Não temo o perigo Porque Deus cuidar de mim Jesus, eu sei que só tu és o meu abrigo Jesus, eu sei que só tu és o meu abrigo Jesus, eu sei que só tu és o meu abrigo Mas te peço, eu sei que só tu és o meu abrigo Mas te peço, dê somente um sinal Jesus, eu sei que só tu és o meu abrigo Na calma tempestade Aqui é teu grande mar Com Cristo no meu lado Eu não temo vendaval Tudo se faz por dançar Na calma temporal Não temo o perigo Porque Deus cuidar de mim Eu não temo o perigo Eu não temo o perigo Eu não temo o perigo Obrigado.